Ei, ei, ô, ô, onde a gente toca a galera antes eu vou Ei, ei, ô, ô, onde a gente toca a galera antes eu vou Os Meninos do Machito Solta, solta, volta pra quebrar, ninguém fica parado onde a gente toca E ei, DJ, amém tá aí, Meninos do Machito, vamos tá pra sacudir Solta, solta, volta pra quebrar, ninguém fica parado onde a gente toca E ei, DJ, amém tá aí, Meninos do Machito, vamos tá pra sacudir Onde a gente toca, todo mundo vai atrás Onde a gente toca, todo mundo vai atrás No som da guitarrinha, a galera pede mais Ei, ei, ô, ô, onde a gente toca a galera antes eu vou E ei, ei, ô, ô, onde a gente toca a galera antes eu vou Ei, ei, ô, ô, onde a gente toca a galera antes eu vou E ei, ei, ô, ô, onde a gente toca a galera antes eu vou Vamos embora, simbora Solta o sol, volta pra quebrar Ninguém fica parado onde a gente toca E ei DJ, aumenta aí Meninos do agito, vá voltar pra sacudir Solta o sol, volta pra quebrar Ninguém fica parado onde a gente toca E ei DJ, aumenta aí Meninos do agito, vá voltar pra sacudir Onde a gente toca, todo mundo tá atrás Onde a gente toca, todo mundo tá atrás O som da guitarrinha, a galera pede mais Ei, ei, ô, ô Onde a gente toca, a galera diz eu vou Sembora menino Os meninos, os meninos do agito Escuta o batido, os meninos do agito É o vivo é show Vem, vem, vem DJ, aumenta aí E bota pra cá O bumbum tá batendo Tum, tá, tá DJ, aumenta aí E bota pra tocar O bumbum tá batendo Tum, tá, tá Na pisada, é na pisada Vamos todos balançar Som da guitarrinha, escuta aí Que vou mostrar Na pisada, é na pisada Vamos todos balançar Som da guitarrinha, escuta aí Que vou mostrar Vem, vem Na batida Toca, toca Toca a guitarrinha Coloca a sanguínea Coloca a sanguínea Coloca a sanguínea Para a bircher de cinturinha Vem, vem Vem, vem Vamos cê bora no sol da guitarra Vou pra atras Vem, vem, vem DJ, eu me sou e bota pra tocar O bumbum tá batendo, tu tá, tá DJ, eu me sou e bota pra tocar O bumbum tá batendo, tu tá, tá É na pisada, é na pisada, mas todos vão usar Som da guitarra, escuta aí que eu vou mostrar É na pisada, é na pisada, mas todos vão usar Som da guitarra, escuta aí que eu vou mostrar Toca a guitarra Toca, toca, toca a guitarra Coloca essa amigna pra mexer essa abundinha Toca, toca, toca a guitarra Coloca essa amigna pra mexer essa abundinha Toca, toca, toca a guitarra Coloca essa amigna pra mexer essa abundinha Toca, toca, toca a guitarra Coloca essa amigna pra mexer essa abundinha Vem, vem Vem, vem Tem um semana que eu sou zé Vem, vem Show Os meninos do agitou Os meninos do agitou Aqui é diferente, não cê tá ligado A firma tá crescendo e meu CD tá estourado Com muito trabalho, Jesus abençoou Vou na televisão e a minha música estourou Tô de Land Rover, cheio de piriguete Liguei o paredão em cima da caminhonete Para o escondor de ouro, sou menino, tentação Libera o som de dica, eu vou tocar o paredão Os meninos do aceto Tocar no paredão, tocar no paredão Caí no paredão, vou tocar no paredão Tocar no paredão, tocar no paredão Libera o som de dica, eu vou tocar no paredão Tocar no paredão, caí no paredão Tocar no paredão, vou tocar no paredão Tocar no paredão, tocar no paredão Libera o som de dica, eu vou tocar no paredão Vem Bola, meu DJ E aqui é diferente, você tá ligado A firma tá crescendo e meu CD tá estourado Fomos do trabalho, Jesus abençoou Foi na televisão e a minha música estourou Tô de lã de roubo, cheio de piriguete Liguei o paredão em cima da caminhonete Para os cordão de ouro, sou menino, sentação Libera o sonido que eu vou tocar o paredão Os meninos do aceto Tocar no paredão, tocar no paredão Caí no paredão, eu vou tocar no paredão Libera o sonido que eu vou tocar no paredão Alô Diego! Os meninos do aceto Eu não sei não, se elas vão aguentar O tá grita, quando o Didi trocar Eu não sei não, mas vou pagar pra ver Se a novinha começar a mexer Eu não sei não, se elas vão aguentar O tá grita, quando o Didi trocar Eu não sei não, mas vou pagar pra ver Se a novinha começar a mexer Esse som quando toca as minas e vai Com a mão na cabeça e o bumbum Taque, taque Esse som quando toca as minas e vai Com a mão na cabeça e o bumbum Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Até embaixo Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Vai! Eu não sei não, se elas vão aguentar O táquita, quando o DJ tocar Eu não sei não, mas vou pagar pra ver Se a novinha começar a mexer Eu não sei não, se elas vão aguentar O táquita, quando o DJ tocar Eu não sei não, mas vou pagar pra ver Se a novinha começar a mexer Esse som quando toca, as mina invade Com a mão na cabeça e o bumbum, tac, tac Esse som quando toca, as mina invade Com a mão na cabeça e o bumbum, tac, 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 tac Vem, bate! Vem, bate! Vem, bate! Vem, bate! Os Meninos do Agito E ela monta na bróis E dá uma aceleradinha E joga o bumbum pra trás Você na etiqueta da calcinha E ela monta na bróis E dá uma aceleradinha E joga o bumbum pra trás Você na etiqueta da calcinha Agora é só de bróis, viu? Bem, bem! E a minha vizinha comprou uma bróis Toda turbinada e muito veloz Quando ela passa, todo mundo para E chate o cutinho e a budinha empinada E a minha vizinha comprou uma bróis Toda turbinada e muito veloz Quando ela passa, todo mundo para E chate o cutinho e a budinha empinada E ela monta na bróis E dá uma aceleradinha E joga o bumbum pra trás Você na etiqueta da calcinha E ela monta na bróis E ela monta na bróis E dá uma aceleradinha E joga o bumbum pra trás Você na etiqueta da calcinha Vamos embora, vizinha E a minha vizinha comprou uma bróis Toda turbinada e muito veloz Quando ela passa, todo mundo para E chate o cutinho e a budinha empinada E a minha vizinha comprou uma bróis Toda turbinada e muito veloz Quando ela passa, todo mundo para E chate o cutinho e a budinha empinada E ela monta na bróis E dá uma aceleradinha E joga o bumbum pra trás Você na etiqueta da calcinha E ela monta na bróis E dá uma aceleradinha E joga o bumbum pra trás Você na etiqueta da calcinha E bróis Toda turbinada, viu? Vem, vem Ô, os meninos tá chegando, viu? Simba! Vem Me chame, meu bem Me chame que eu vou Ye, 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 me leve daqui Pra onde você for Vem Os meninos, meninos Alô, dia, supa do sonho Valor pra galera do maisinho Vem Seus press, hein Quando os meninos chegam, eu vou botar no pajar A galera vira, eu vou botando pra quebrar Quando os meninos chegam, eu vou botando pra gerar A galera vira, eu vou botando pra quebrar É muita renalina, é pura emoção Na batida desse som, contagia a multidão É muita renalina, é pura emoção Na batida desse som, contagia a multidão DJ libera o som, topa aí, topa geral Com os meninos do agito, a galera vai cantar DJ libera o som, topa aí, topa geral Com os meninos do agito, a galera vai cantar Ei, 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 me chame meu bem, me chame que eu vou Ei, 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 me leve daqui pra onde você for Vem, vem, vem com os meninos É isso aí Quando os meninos chegam, eu vou botando pra girar A galera vira, eu vou botando pra quebrar Quando os meninos chegam, eu vou botando pra girar A galera vira, eu vou botando pra quebrar É muita adrenalina, é pura emoção Na batida desse som, contagem é multidão DJ Libero, som, topa aí, topa geral Com os meninos do Ojeito a galera vai cantar DJ me som, topa aí, topa geral Com meninos, duas de tua galera vai cantar Ei, 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 me chame meu bem, me chame que eu vou Ei, 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 me leve daqui pra onde você for Oh, porra, gostou Vem, vem Olha a batida, olha a batida, olha a batida do rite É show Vem, menino Beijo na fuleiragem Amigo, você será um namorado, escuta aí Vida de raparigueiro, é sempre assim Em 24 horas com a mão no coração Com medo que a outra venha rumo à confusão Se ela vier, eu tô lascado Vem, a mulher vai quebrar o meu carro Vai levar os meninos e não vai ter perdão E eu tô lascado pra pagar duas pensões Zero, um, é a de casa, zero, dois, é a da rua Eu sou raparigueiro e vivo com as duas Zero, um, é a de casa, zero, dois, é a da rua Eu sou raparigueiro e vivo com as duas Vem, vem, vem Eita bagasteira, viu? Amigo, você será um namorado, escuta aí Vida de raparigueiro, é sempre assim Em 24 horas com a mão no coração Com medo que a outra venha rumo à confusão Se ela vier, eu tô lascado Minha mulher vai quebrar o meu carro Vai levar os meninos e não vai ter perdão E eu tô lascado pra pagar duas pensões Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Venci no apuleirado Meninos do agito Os Meninos do Agito Sucesso! Vem, vem, vem! Vem na batida! Vem na batida! 99% anjo perfeito, mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo, safadão e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito, mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo, safadão e elas gostam Sou porcento Sou porcento O meu problema se enquanto é grande coração Ligo no outro dia no estilo da rua Vem, vem, meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma frase, saudade e nos seus beijos Mas eu tô nas linguagens Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito, mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo, safadão e elas gostam Tô namorando todo mundo Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito, mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo, safadão e elas gostam Sou porcento Os meninos Os meninos do agito Aumenta o som, sente a pressão Escuta a batida do meu coração Bate tudo, tudo, de emoção Tudo, tudo, meu coração Aumenta o som, sente a pressão Aumenta o som, sente a pressão Escuta a batida do meu coração Bate tudo, tudo, de emoção Tudo, tudo, de emoção Esse é o som que balança O Brasil tá sacudindo a mulherada Agora os meninos do agito Vem, vem sentir minha pegada Aumenta o som, sente a pressão Ouça a batida do meu coração Aumenta o som, sente a pressão Bate tudo, tudo, de emoção Tudo, tudo, de emoção É o novo som que balança O Brasil tá sacudindo a mulherada É onde agora os meninos do agito Vem, sente minha pegada Vai, vai, vem Para pisar Valeu! Os meninos do agito Vem, vem, vem Bora menino Mandei lavar meu carro Regulei meu paredão Separei dois cavalos Quatro de milha, lasão Comprei a minha cela Esporalou o raccote Coloquei os cavalos Lá em cima do rebote Já comprei a bebida Combinei a mulherada Chegou o fim de semana Vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar Vou pôr para o motel E na boiada Eu sou carrasco Na cama eu sou cruel E whisky, Red Bull E bolchei dinheiro Galera fica doida Na balada do vaquejada pro bar Vou pôr para o motel Na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Whisky, Red Bull E bolchei dinheiro Galera fica doida Na balada do vaquejada pro bar Olha a batida Olha a batida Olha a batida Do DJ Sucesso Mandei lavar meu carro Regulei meu paredão Separei meus cavalos Quarto de milha Lanzão Comprei a minha cela Esporalou o raccote Coloquei o cavalo Lá em cima do rebote Já comprei a bebida Comidei a mulherada Chegou o fim de semana Vou partir pra vaquejada Bora meninas É da vaquejada pro bar Vuba para o motel Na boiada Eu sou carrasco Na cama eu sou cruel E whisky, Red Bull E bolchei dinheiro Galera fica doida Na balada do vaqueiro É da vaquejada pro bar Vuba para o motel Na boiada Eu sou carrasco Da cama eu sou cruel E whisky, Red Bull E bolchei dinheiro Galera fica doida Na balada do vaqueiro Música Vem, 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 vem É os meninos a gente chegar É show! Os meninos, os meninos do ácido Agita, agita Vem, vem É a mais fofinha da balada, rainha da área Vipi, vestidinho curto e só tomando uísque Depois que bebe todas elas, fica louca, louca Pega o gelo no copo, desce com o gelo na boca Depois que bebe todas elas, fica louca, louca Pega o gelo no copo, desce com o gelo na boca Pega o gelo no copo, desce com o gelo na boca Desce, desce, ela tá louca, louca Vem, vem Escuta a batida, escuta a batida É, mas só pida balada, raia da área, pipi Investi de culto e só tomando uísque Depois que bebe toda ela fica louca, louca Pega o gelo no cobre, desce, colgeito na boca Pega o gelinho, coloca na boquinha Agora desce, desce, colgeito na boca Desce, desce, ela tá louca, louca Desce, desce, colgeito na boca Desce, desce, ela tá louca, louca Agora desce, desce, um gênio na boca Desce, desce, ela tá louca, louca Desce, desce, um gênio na boca Desce, desce, ela tá louca, louca Vem, vem, vem nessa batida Para mim virou Desce, desce, ela tá louca Desce, desce, ela tá louca